I've paid my dues, time after time Vai João! Vai meu filho! Linda João Paulo! Linda João Paulo, linda jogada! Vamos Renato, valeu! Valeu João! Vai na bola, isso! Boa! Vai no fundo João, vai no fundo! Valeu João! Vem buscar Marcelo! Isso, isso! Vai no fundo! Tira, tira, tira! Tira, 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 tira! Vai Marcelinho! Vai João! Uh! Tira, tira, tira! Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Tira, tira, tira! Vai João Paulo! Tira, tira, tira! Vai João Paulo, vai! Boa! É! Vamos! Vai João Paulo! Vai João Paulo, vai! É! É! Pede a bola, pede! Vai, Vitinho! Que golaço! Que golaço, Marcelinho! Gol, escorpião! Gol, escorpião! Que golaço! Que golaço! O craque do time perdeu! Gol, escorpião! Gol, escorpião! Gol, escorpião! Gol, escorpião! Gol, escorpião! Gol, escorpião! Zé ganha! Valeu, 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 valeu! Vai lá, tem mais um! Foi agora! Perdi, nada! Bateu bem demais! O campeão agora, vamos ver. É campeão! We are the champions, no time for losers, cause we are the champions of the world.